Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Agora que voltei a minha realidade Tentando esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscando fundo nas minhas memórias Pra arriscar você da minha história Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida Vou recomeçar Vou recomeçar E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou tentar sorrir na despedida Eu vou tirar você da minha vida Vai chegar Amém !